Sobre reforço, a bola da vez ao lateral esquerdo Marlon, que jogou pelo Fluminense em 2021 e 2022. E aí eu tenho que anotar o nome dele, o nome do time que ele tá lá na Turquia. Chama Ankaraguku da Turquia. Ele fez 15 jogos, deu uma assistência lateral de 25 anos. Te agrada, Algão? Cruzeiro precisando, já que tem só o Kaique na posição pra temporada, né? Precisa de experiência, né? Foi o que eu falei. Não precisa fazer loucura, trazer aí, de repente, um grande nome, medalhão. Porque eu acho, é porque às vezes a pessoa pensa assim. Chama Ankaraguku tem que chegar no Cruzeiro, tem que derramar um tanto de dinheiro, trazer um tanto de jogador. Aí se assina um tanto de contrato, depois vira um problemão pra safra. Então eu acho que tem que ser mais equilibrado mesmo, foi o que eu falei com todo mundo. Esse ano tem que ser um ano ainda de recuperação, né? Um ano ainda de sobrevivência, pra se manter na Série A, pra, de repente, morder ali uma Sul-Americana e conseguir montar um time competitivo pro Campeonato Brasileiro da Série A. Gosto do nome do Marlon, porque só o Kaique naquela posição, eu acho que é muito pouco. Talvez trazer mais um também, porque o Cipriano não me agrada tanto. Ao mesmo tempo também, em que o Cruzeiro, a gente já negocia a compra do Ian Lucas, junto ao Operário, porque foi a grata surpresa do Cruzeiro, né? E que vale um milhão de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. E isso sim é você trabalhar. Você foi lá, você buscou um nome, um nome importante, um garoto que até aqui tá mostrando um grande talento e acha que pode render muito no Campeonato Brasileiro da Série A. Você adquire esse garoto por um milhão e quanto ele vai render depois, de competitividade também, de repente, quando na hora que você for vender. Então é isso que o Cruzeiro tem que fazer. É dessa forma que o Cruzeiro tem que trabalhar. No ano que vem, aí quando você começar a receber devidamente as cotas de direitos de televisão, melhorar uma condição diante do patrocinador, o patrocinador esse ano é muito bom, inclusive os valores, aí você pode fazer um time mais competitivo. Esse ano ainda é o ano da sobrevivência. Me agrada o nome do Marlon, me agrada você estar contratando de vez aí o Ian Lucas também, mas acho que o Cruzeiro pode buscar mais um lateral direito, buscar melhores defensores também e alguém para o meio campo com mais peso. Aí sim você pode gastar um pouco mais e acho que o Cruzeiro estaria pronto para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A.